Opa, boa tarde galera, beleza? Tá eu aqui procurando uma engrenagemzinha de atuador e me lembrei que eu tenho que fazer um vídeo pra vocês sobre essa empresa também veterana eu não vi ninguém falar sobre ela, né? Eu falei que quando a empresa voa ia começar a fazer vídeo sobre ela pra vocês ficar ligado e conhecer quem é quem aqui é outra veterana na praça mais um imigrante que chegou e se instalou eu tomo uma fala que os imigrantes não fazem nada, né? Os imigrantes é quem faz esse Brasil, sei o que ele é, beleza? Mas pronto, como eu falei do seu Hugo, né, da Brastempo agora eu vou falar do seu Giuseppe Giuseppe, é... Giuseppe, né? É nome italiano, é José, é português, né? Bom, e mais um que chegou aqui, se instalou, né? E fez essa veterana que é hoje fazer uma empresa é fácil, agora virar veterana é outra história passar por todas as crises que passou até hoje é uma empresa com mais de 40 anos se instalou-se na área de linha branca tudo que vocês pensarem entra no site dessa empresa que vocês vão ver o tamanho da potência de onde ela veio e quem ela é quem ela é hoje, né? É a Amicol que eu estou falando a Amicol é o seguinte esse imigrante chegou aqui ele fez uma oficininha no fundo de quintal lá pra modar a peça pras fábricas, pras indústrias e a qualidade dele foi se aperfeiçoando e foi tendo carreira seguiu em frente e hoje ele é marca registrada no mundo fabrica peça pra Brastemp pra Eletrolux pra várias empresas várias indústrias, né? É aquele negócio que é bom a gente assina embaixo eu já falei que ia fazer vídeo de empresa boa pra vocês ficarem ligados no conhecimento também o seu Hugo da Brastemp eu já falei, ele está descansando o Josi, né? da Amicol também está descansando ninguém é eterno, né? mais de 100 anos foi descansar mas continua uma empresa idônea, né? continua até hoje não passou de nome continua sendo a Amicol agora está na mão dos filhos, né? foi pronto é que tem a tecnologia de ponta aí você pega um componente da Amicol e mete o pau, né? fala que a Amicol não presta não é assim o que mais deu pelo meu conhecimento que deu uma sujeirinha uma sujeirinha no nome deles foi essa CSI que eles inventaram, né? inventaram não eles fabricaram, né? que é da Eletrolux a Eletrolux mandou eles fazerem isso aqui eles fizeram certo? aí vai sair com problema talvez eles avisaram essa peça é muito frágil, né? ele foi mandado para fazer essa peça ele fez foi pronto aí por isso que os caras falaram a poicaria, aquela CSI da Amicol foi projetado para eles fazerem isso aqui beleza? foi um negócio a entender antes de fazer meteu o pau não foi quem que fez mandou fez o esquema disso aqui foi a Eletrolux para a Amicol projetar e fazer fabricar, né? e assim por diante todos os tipos de peça na caixa de atuador você vê aqui para que a sucata quiser a gente guarde a sucata que é o seguinte esses atuador aqui todos eles eles quebram só esse tripézinho aqui um prático que eles colocaram e quebram todos eles estão com o tripé quebrado todos eles aí fala porque joga fora quando o cliente não pega como eu já falei para vocês são tudo peça nova tudo peça nova quando tiver a haste quebrada quando o cliente não se interessa o que é que eu vou fazer eu tiro isso aqui porque quando eu pego um que tem que ver com problema de motor tudo novo, né? tiver com problema de motor tiver problema de platinado tiver problema de caixa de redução às vezes agora por exemplo essa caixa que eu estou fazendo esse vídeo aqui eu estou procurando uma engrenagenzinha eu tenho um saco aqui uma engrenagem eu estou procurando uma engrenagenzinha esses componentes não se vendem é a mesma coisa de fraca também aqueles negócios tem componentes que não se vende só vende a peça completa mas você tem uma reposição dessa aqui você tem a pecinha eu estou procurando por exemplo vou mostrar aqui para vocês isso aqui quando não está rodando o motorzinho quando está rodando o motorzinho essa engrenaginha se quebra aqui tem um pedacinho aqui ela vai no pé do eletroímã aqui ó aqui é o eletroímã que vai dentro do motor certo? ele vai assim e aqui vai a barzinha de trava a barzinha de trava olha onde está quebrada isso aqui que trava lá no rotor para ele virar só para um lado fazer a redução que vai aqui dentro deixa eu pegar pegar uma bagaça aqui se tu der ao vivo ela vai aqui dentro aqui tem uma travinha que trava aqui dentro para ele ficar virando aí aqui ele está virando para os dois lados ele não dá a passagem para fazer o impulso para virar a grameleira certo? olha aí como é que fica está quebrada eles quebram esses pezinhos aqui e assim como bobina bobina você não compra esses negócios engrenagem qualquer tipo de engrenagem que estiver quebrada você vai jogar uma coisa só porque está com a engrenagem quebrada aí tem tudo aqui é novinho pegar uma com problema desse não vou jogar fora não porque só trocar substituir como essa CSI por exemplo se eu sou ela de dar desgaste na praquinha lá é só trocar essa praquinha aqui uma que quebrou a caixa esse negócio é dinheiro por isso que eu tenho a caixa aí todos os atuadores tudo com a caixa quebrada caixa quebrada ó pronto aí me coloca ele você vê como é que eles são esses aqui são americanos americano não é mandado em china aí tem vários lá lá de fora aí nós pegamos um aqui da 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 M-Core deve é todo intacto mas eu acho dele é difícil quebrar eu mesmo é difícil quebrar deve ter um monte aqui de outra marca mas da M-Core não tem isso aqui por exemplo a M-Core coloca até data fabricação essa aqui é de 17 do 4 de 0 17 do 4 de 0 06 é peça intacta que pode estar com problema de caixa de redução não sei caixa de redução tá boa pode ser motorzinho não quer o que vem detalhe detalhe é falar da empresa certo é uma uma livre na linha branca tudo tem mostrato se eu for falar eu vou ficar o vídeo todo só falando dos componentes é só entrar no site para você ver quem é essa criança aqui criança que é uma veterana como eu falei fazer uma empresa é fácil agora sobreviver tantos anos mais de 40 anos aí é que tem que ser competente mesmo e cada vez mais todos os prêmios do iso aí eu ia falar desses componentes quando vocês pegam vocês guardam que é o um prato de nado desse ele queima se tiver um prato de nado novo vou tirar ele fora ele queima vai até ver tudo intacto novinho aqui está aparecendo amarelo é o não está zero essa peça você não compra mas se você tiver na mão você entendeu como é que é foi aquele negócio ficar ligado no esquema foi eu ia fazer falei que ia fazer esse vídeo sobre a amicórica é uma empresa idônea e ela sempre ajuda a gente nesse negócio uma galera que fez 3 e 1 para quem não captou a mensagem aquilo lá é uma mão na roda no lugar de andar com 3 você anda com 1 tinha aquele negócio da eletrobomba também antigamente as eletrobombas eram só era completa você não usava o corpo da eletrobomba usava só a bomba aí eu tenho minha dúvida se foi a amicó ou foi a aço mas como a amicó gosta de ajudar eu estou apostando mais na amicó que lançou isso aí certo mas com toda garantia o primeiro foi eu porque quando eu pegava antigamente tinha enxuta enxuta continental prodócio vinha aquela baita daquela bomba lá igual parecia andar lá de seca aquele cupom lá você rendia tudo aí eu vi que aquele corpo lá dava para adaptar só a peça eu comprava a mais barata e cortava só a peça aproveitava o corpo da outra entendeu como é que é aí depois começou a sair as eletrobombas sem cupo que é mais barata tanto para você como para o cliente se você comprou mais barata você pode abaixar para o cliente né e ficar usando aquele corpo para quê certo e eu mesmo hoje hoje eu não compro mas nunca mais mas nunca mais com toda a verdade eu comprei uma eletrobomba com cupo só comprei ela sem cupo que é mais barata né aí eu já compro um punhado já 10, 12 aí já vou só encaixando então está a dica aí porque me corro se quer saber quem é essa criança entra no site lá deles lá que vocês vêem quem é a mco lá tem se eu for ficar falando dele aqui eu vou ficar dois dias falando é uma vetarema na área geral agora não confunde eles fabricante projeta e manda eles fazer eles fazem é a melhor coisa você fazer um serviço para o teu cliente lá você vai fazer isso aí não presta eu já acho que até falei isso aí isso aí não presta mas o cliente quer que você faça fazer um que? você faz só que você já fala não dou garantia não dou nada é então ficou a dica aí falei da mco que eu estava devendo para falar mas eu tenho outras aí quando for a hora eu mando para vocês aí tá comentário fechado não tem condições beleza Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste Paraguá, Uruguai, Argentina um abraço bom final de semana valeu tchau